salve galerinha vamos entrar na onda dos palhaços vou atacar o primeiro zaloco que aparecer pode ser level 8 que vamos bater que nem bate em ladrão tá difícil achar um tanso por aí a lasqueira achamos um tanso no level 24 esse vai ver jesus mais cedo meu cacete o hit só coitado do noob mentira coitado nada kkkk vamos roubar ele né kkkk muita maldade tá louco 1 cai em nosso pé gazé gotinha bode a sair antes que venha alguém pra nos dar porrada não sei pra onde corro kkkk mais perdido do que cego em semáforo observação estou usando o novo cliente e estou muito confuso kkkk burro é foda ai meu cu o noob voltou ele é muito tanso vai pro saco também meu irmão aqui é da pesada porra kkkk voltou pra buscar o lote e eu roubei a rodilha dele kkkk sou da malda porra meu irmão kkkk Legenda Adriana Zanotto Coitado acho que vou devolver um lote, estou com pena. Bora devolver, cadê a paz nesse jogo homem? A paz é o caralho, bora ser mal cacaca eu queria fazer a risada maléfica mas não deu. Tô tão mal, que vou pegar rede. Cacete pela velocidade a casa caiu, o palhaço morreu. Porra, achei um mais mal que eu, nem deu tempo de falar nada, magoado, o cara não sabe brincar. Também olha a convardia level 512 e isso aí pessoal, se gostar deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar essa bagaça caraí.